E hoje, como é o dia mundial do dentista, o Viva Bem recebe Daiane Mianes, que é cirurgiã dentista. Tudo bem, Daiane? Tudo. Bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada. Daiane, vamos falar de higiene bucal. Às vezes as pessoas até cuidam dos seus dentes, mas não tem o cuidado adequado, passo a passo, de como deve ser feito. Como exatamente deve ser feita a higiene bucal no adulto? A escovação deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia, sempre após as refeições. O uso do fio dental pelo menos uma vez ao dia. O ideal é ser usado à noite, que é o horário que se passa mais tempo sem comer nada, com a boca em descanso. Então, é o horário ideal das bactérias começarem a fazer a festa delas. E existem soluções para bochecho que são coadjuvantes, junto com os cremes dentais. Mas o que precisa mesmo é escova dental e fio dental. E tem um movimento que é o adequado para fazer essa escovação? Existe. Se a pessoa não tem muita destreza, então pode começar com movimentos circulares. Nunca movimentos retos que podem machucar a gengiva. Movimentos circulares. Depois, se ela já tiver bastante destreza, então pode sempre levar as cerdas da gengiva em direção ao oclusal dos dentes. Nunca levar essas cerdas em direção à gengiva, porque além de tu machucar a gengiva, vai estar levando bactérias para dentro do suco gengival. Entendi. Então é sempre de cima para baixo. Embaixo e baixo para cima. Embaixo para cima, exatamente. Tanto por fora quanto por dentro. Exatamente. E em cima pode ser movimentos de vai e vem mesmo, né? Entendi. E o tipo de cerdas? Porque a gente vê uma infinidade de opções no supermercado, nas farmácias, a macia, a extramacia, a mais dura. Qual que é a ideal? Ou pode ser qualquer uma? A ideal é a extramacia. E sempre as cerdas, o quanto mais uniformes, do mesmo tamanho, melhor. Pacientes que fumam muito, aí está recomendado uma escova de macia média. Mas escova dura nem deveria ter no mercado. É mesmo? Nossa, que coisa isso. Porque tem assim abertamente, né? Tem, porque tem quem consuma, que compre, né? Mas elas prejudicam o esmalte. Não limpam, só danificam. E o creme dental pode ser qualquer um ou tem algum que é o mais indicado? Os cremes dentais hoje existem vários no mercado. Então, o ideal é sempre naquela fase de adolescência até a idade adulta, são cremes dentais ricos em flúor. Porque é a idade que a gente mais consome açúcar, balas, essas besteiras que causam a cárie. Depois, na idade adulta, essas besteiras já não se consomem muito, né? Então, o ideal é já usar um creme dental que tenha na sua composição triclosan. Que vai fazer o quê? O triclosan, ele vai impedir a colonização das bactérias. Ele vai deixar por mais tempo presente na saliva esse efeito pra não ter essa presença de placa. Entendi. E esses cremes dentais que cada um tem uma função específica, um é clareador, um é pra prevenir gengivite, eles realmente funcionam ou isso é mais um marketing de mercado ou eles têm mesmo essa função e não prejudicam? Então, quanto aos cremes clareadores, se for olhar na composição deles, tem materiais que clareiam os dentes. Porém, o tempo que fica na boca é muito pouco pra dizer que vai fazer um clareamento. Então, de certa maneira, não é uma mentira, mas também não é uma verdade. Entendi. Então, clareamento só indo mesmo no consultório e fazendo o clareamento ou caseiro ou a laser, né? Mas com o creme dental não vai ter clareamento. E ele não funcionaria nem, por exemplo, a pessoa já fez o clareamento no consultório pra manutenção, pra manter, também não por causa desse tempo curto? Eu não diria que sim. Entendi. Como eu te falei, ele tem os componentes, mas dizer que vai clarear ou manter, acho que é muito pouco tempo em boca, né? Entendi. E as doenças periodontais, como que elas surgem? Quais são as mais comuns? Então, hoje, uma das maiores responsáveis pela perda de dentes é a doença periodontal. São as doenças periodontais. As mais comuns, as que acometem mais a população, é a gengivite e a periodontite. A gengivite seria uma inflamação na gengiva, naquela gengiva que contorna os dentes. Existe uma proliferação, um acúmulo de bactéria que começa a inflamar essa região. Entendi. Daí, é que vai evoluir pra uma periodontite. Então, necessariamente a periodontite é uma gengivite que evoluiu? Começou com uma gengivite. Entendi. Então, pra ficar mais claro, vamos primeiro na gengivite. O que causa a gengivite? Como eu falei, a gengivite é pelo acúmulo de bactéria, de placa, aquela manteiguinha que fica nos dentes, né? Entendi. Então, essa manteiguinha, ela começa a se posicionar ali entre a gengiva e o dente e começa a inflamar aquela região. Essa manteiguinha, ela é muito rica em bactérias. E aí, a gengiva começa a ficar vermelha, edemaciada, inchada. Às vezes, sangra quando vai escovar os dentes, passar fio dental ou até espontaneamente, dependendo já da evolução, do grau que tá essa gengivite. E, às vezes, causando até um pouquinho de desconforto. Se vai escovar, que bate ali, ela fica dolorida, ela também fica um pouquinho flácida e até gerando mau hálito. Mas isso se dá necessariamente pela má escovação? Pela má escovação. Toda a gengivite começou com uma má escovação ou falta do fio dental, né? Entendi. E aí, depois que ela evolui para uma período... Não, perdão. Aí, o tratamento dessa gengivite, para ficar mais claro. O tratamento seria a profilaxia, a limpeza, feita em consultório, na qual a gente faz remoção dessa placa bacteriana, remoção de possíveis tártaros, que é a placa mineralizada. E, dali, nós vamos dar uma instrução em higiene oral adequada, ensinar a usar o fio dental, escovas interdentais, soluções que ajudem nessa escovação. E fazer a manutenção dessa profilaxia de seis em seis meses. Com isso, a gengivite, em sete dias, entre sete e vinte e um dias, ela já tá super sadia, super saudável. Ah, que ótimo. E aí, quando evolui, então, para a periodontite, como que é? O que é exatamente? Então, a periodontite já é a gengivite mais agravada. O que acontece? Vai começar a destruir as estruturas de suporte do dente, que seria osso e ligamento periodontal. O ligamento periodontal é uma espécie de amortecedor entre o osso e o dente, para suportar as cargas da mastigação. Então, as bactérias começam a entrar nesse meio e destruir as fibras do ligamento periodontal e a... como se fosse roer o osso ao redor. Então, começa todo aquele inchaço, vermelhidão, sangramento, tudo isso se aflora mais. E como é mais embaixo, a gente começa a ter até presença de pus, né, exudato purulento, nessas regiões, porque se antes a escova já era difícil chegar, imagina agora que ela tá mais embaixo, onde a gente não consegue mais ver. Então, nessa hora, pra ter o diagnóstico de periodontite, só o dentista que vai dar. Através do exame clínico, sondar essa região, nós temos um instrumento adequado, que sondamos essa região, ali nós vamos saber a profundidade que estão essas bactérias e começar a raspar, fazer a limpeza com raspagem, alisamento e polimento, corono radicular, ou seja, da coroa até a raiz, pra remover essas bactérias. Essa placa que agora ela já tá mineralizada na raiz, então, mesmo se você conseguisse chegar com a escova dental, não conseguiria mais remover, porque ela já tá mineralizada. Agora, só com instrumentos mesmo. E dali, vamos fazer de novo a instrução em higiene oral e vamos fazer a manutenção disso. Então, se antes era de seis em seis meses, um paciente com periodontite, a gente começa a pedir que ele volte de quatro em quatro, de três em três, dependendo do grau da periodontite. E aí, tratando essa periodontite, realmente cura ou vai ser uma manutenção que vai ter que ser feita pra sempre? Vai ter sempre um acompanhamento. Por quê? Houve a perda do tecido de suporte, houve perda de osso. Então, já existe um defeito ósseo, então é mais fácil a bactéria chegar ali e ficar. Então, sempre vai ter que acompanhar no dentista. Até independente de se ter gengivite ou periodontite, é aconselhável a cada seis meses retornar ao dentista. Claro que depois de uma periodontite curada, vamos dizer assim, o dentista vai determinar o tempo de retorno. Ele vai aumentando esse tempo de acordo com as condições do paciente, né? E tem algum sintoma que o paciente sinta, exceto a gengiva ter ficado avermelhada, talvez até sangrar, a dor que faça com que ele procure um dentista ou não? Ele observa mesmo essa mudança do quadro da gengiva? Na verdade, na periodontite, o paciente começa a sentir insegurança na mastigação. Os dentes começam a ficar amolecidos, porque essa estrutura de suporte está sendo perdida. Então, até às vezes apinhamentos, o dente muda de posição e mal hálito. Entendi. E tem fatores de risco, como o fumo, alguma doença crônica? O fumo, o estresse, diabetes, distúrbios imunológicos, distúrbios hormonais, vão fazer essa evolução da doença ser mais rápida. Entendi. E aí, a manutenção, então, tem que ser mais frequente. Se a pessoa, por exemplo, descobre que tem diabetes, é fundamental que ela já faça um acompanhamento com o dentista. Aham, sim. Entendi. Mais alguma que chame atenção, assim, para o pessoal de casa, de repente, fala, nossa, isso eu faço e pode me levar a ter algum problema, alguma doença periodontal ou não? É realmente esse cuidado? É, para evitar doenças periodontais, então, comece em casa. É uma escovação adequada, vai passar o fio dental, nenhuma área sangra, a gengiva está rosinha, está saudável, está linda. Dali, o paciente não precisa se preocupar. Certo. Mas ele tem a necessidade, claro, de ir ao dentista. Claro. E o dentista sempre vai estar aconselhando, olhando, supervisionando a boca desse paciente. Sim. Até porque nem tudo aparece visivelmente para o paciente, né? Essa manutenção de seis em seis meses é necessária porque também temos inúmeros outros tratamentos a serem feitos também, até mesmo uma simples limpeza mais profunda, né, Daiane? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada por esclarecer essa dúvida. E volte sempre ao Viva Bem, estaremos sempre de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conhecer os cupcakes sem glúten e sem lactose da Ana Carolina. Até já. Tchau, tchau.